No capítulo 7 do livro de Amós, o profeta apresenta uma série de três visões e interação com o sacerdote Amazias. O capítulo ensina sobre a misericórdia divina, os princípios e padrões imutáveis pelos quais o povo de Deus é julgado. Além disso, mostra a experiência de Amós, um exemplo de fidelidade ao Senhor. E há a missão. A primeira visão mostra uma devastação produzida por gafanhotos que devoram a colheita, da qual Israel é dependente. Então, o profeta intercede com o Senhor, dizendo, Perdoa, como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno, diz o verso 2. O texto diz, o Senhor se arrependeu disso. Verso 3. A palavra que é traduzida para arrependimento aqui também significa encontrar consolo, fim do luto, mudança de opinião. Evidentemente, o Senhor não está arrependido por ter agido mal, por culpa. Ele não desfruta do castigo e se entristece com o sofrimento de seu povo. Não, nada disso. Lembramos de quando Moisés intercede por Israel, ou quando devido ao arrependimento de Nínive, Deus decide não destruir a cidade. Essa decisão de não destruir é uma amostra de misericórdia de Deus. A segunda visão é muito semelhante à primeira, retratando juízo e destruição pelo fogo. O profeta intercede novamente e, mais uma vez, Deus desiste de destruir Israel. A terceira visão mostra o Senhor sobre um muro com um prumo de pedreiro e o profeta descreve, no versículo 8, o seguinte, E o Senhor me disse, Que vês tu, Amós? Eu disse, Um prumo? Então disse o Senhor, Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, o Israel. Nunca mais passarei por ele. E continua anunciando a destruição dos lugares de adoração idólatra e da casa do rei. Deus quer deixar bem claro que, mesmo que desista de destruir Israel completamente, os princípios morais dados por ele e os padrões pelos quais ele julga seu povo, esses não podem mudar. Não são negociáveis, não vão ser destruídos, não são flexíveis. O povo deve se ajustar a esses padrões e não o contrário. Então, o profeta Amazias envia uma mensagem para o rei para acusar Amós de se levantar contra a casa de Jeroboão, mostrando, além disso, que o povo não poderá sofrer todas as suas palavras. Versículo 10. Em seguida, o sacerdote Amazias diz ao profeta que saia de Betel e profetiza em Judá e profetiza em Judá. E o profeta responde, Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros, indicando que ele não é profeta em um sentido profissional. Sua subsistência não depende disso. Ele simplesmente está entregando a mensagem que Deus lhe disse para entregar. O profeta Amós responde ao sacerdote com uma dura profecia, anunciando a morte de seus filhos, a prostituição de sua esposa e a morte de Amazias em terras gentílicas. O capítulo mostra a grandiosa misericórdia de Deus. Ele não quer destruir seu povo, mas quer que seu povo volte de seus maus caminhos. No entanto, os princípios pelos quais ele julga o mundo são imutáveis, inflexíveis, assim como o pedreiro deve ajustar a construção com o prumo. Dessa forma também, a vida do Filho de Deus deve se ajustar aos padrões divinos. Se os princípios não são relativos nem inflexíveis, são eternos e imutáveis. Faríamos bem em evitar a atitude de Amazias, que queria afastar a mensagem e o chamado divinos. Sigamos o exemplo do profeta Amós, que apesar das ameaças e dos perigos, permaneceu fiel a Deus, fiel à missão, porque a promessa de Deus é fiel. ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém.